Um jogo impróprio para cardíacos e ansiosos é a melhor descrição em resumo do que foi este Angola-Brasil. Chiquete teve de ficar no banco por ter visto o vermelho no jogo anterior, não se continha. Foi uma atmosfera muito sofredora, uma atmosfera muito intensa, um jogo inapropriado para cardíacos. E eu senti hoje alguns sintomas de cardíacos, devo ir ao hospital daqui a pouco, se calhar. Brincadeira, assim, na verdade foi um jogo muito difícil. Nem mesmo o embaixador anglano aguentou sentar-se por muito tempo. E se uns festejavam pelo apuramento às meias genais, os brasileiros atacaram a equipe de arbitragem tentando agredir, ao mesmo tempo que proferiam palavras ofensivas muito fortes. Não aceitaram a derrota, mesmo com a Angola ser mais eficaz em campo. Foi uma entrada a todo o vapor, dois golos num curto espaço de tempo. Logo na primeira parte, o Brasil foi traído pela ansiedade que, combinada com a atrapalhação, foi igual a azar. Num espaço de cinco minutos, duas grandes penalidades. Hilário assumiu-se como o capitão da vitória e não decepcionou. Foi lá duas vezes e nas duas saiu a festejar. E Angola já vencia por 2 a 0 aos 18 minutos. Porém, o Brasil acreditou e quase deu um susto quando reduziu o mercador numa desatenção da defesa angolana. Estava relançado o jogo. Os minutos a que seguiram foram de cortar o fólego. Mais emoção e pouca razão. Mérito para o guarda-redes angolano Sebastião, que mostrou porque é a primeira aposta do técnico. E quando já nada se podia fazer, os futebolistas do Brasil queriam mudar de modalidade. Do futebol para amputados para o pugilismo, onde pretendiam confrontar os árbitros. A atitude já repudiada pela organização, que promete pesada sanção. Aos angolanos, que gritavam de alegria pela presença nas minacionais, onde jogarão com o Haiti, coube apenas o agradecimento através da oração. Aleluia, 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 obrigado, obrigado Senhor.